Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Primeira vez aqui no canal, não sabe o que está acontecendo, meu irmão, seja muito bem-vindo a um canal de Umbanda e religiosidade. Para você que já faz parte da família Devaneios, já toda vez ouve essa mesma ladainha, né? Mas eu preciso falar, enfim, seja muito bem-vindo, me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal, por favor, para você que já faz parte da família Devaneios, seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo nosso. O que eu vou falar hoje? Não sem antes falar que na descrição do vídeo tem link para o curso de Educação Mediúnica, tem o link para o e-book gratuito de Educação Mediúnica, feito pelo Paulo Ludogero, meu irmão, meu irmãozaço, e é gratuito o e-book, se interessar pelo curso, aí o curso tem um valor de investimento, certo? O que eu vou falar hoje? Eu estou a primeira vez no terreiro de Umbanda, você acabou de entrar, você está com medo, alguém te convidou e você decidiu ir, e no dia virou um evento, porque, meu Deus do céu, você está morrendo de medo do que você pode encontrar no terreiro de Umbanda, tudo que você ouviu da Umbanda esses anos todos, meu Deus do céu, eu vou encontrar lá um monte de doido, com umas roupas estranhas, espalhafatosas, e vou encontrar um ambiente escuro, fechado, e cheio de bicho que vai rolar, uma carnificina, e eu não sei o que pode acontecer, aquele charuto, aquele cachimbo, aquelas bebidas, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Vou ou não vou decidir, e agora? O que eu posso esperar do terreiro de Umbanda? Se é o teu caso, vem comigo, deixa eu te contar, a primeira coisa que você tem que ter em mente, quando você for pela primeira vez a um terreiro de Umbanda, é que o nome, terreiro, tenda, templo, tupãoca, igreja, tudo vale para determinar um templo religioso, porque é onde você está entrando, num templo religioso, como qualquer outro de qualquer outra religião, não muda nada, você está entrando em um espaço de conexão com o sagrado, de conexão com o divino, de um encontro com Deus, o mesmo Deus de todas as religiões, o mesmo Deus da igreja católica, o mesmo Deus da igreja evangélica, o mesmo Deus, atua firme e forte na Umbanda, você vai chegar, e você vai perceber, e se familiarizar talvez com algumas imagens que você veja, você vai ver a imagem de São Jorge, a imagem de São Sebastião, de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Ana, de Santa Bárbara, de São Jerônimo, de São Lázaro, e tantos outros santos, isso se dá por conta do sincretismo religioso, meu irmão, que aliás é lindo, que também é encontrado em todas as religiões, ou você acha que a cruz é um símbolo católico, não é, enfim, isso se dá por conta do sincretismo, nós umbandistas olhamos para uma imagem de São Jorge, mas louvamos ao orixá Ogum, nós umbandistas olhamos para a imagem de São Sebastião, mas louvamos o orixá Oxóssi, isso em São Paulo, porque em muitos lugares é invertido, São Jorge é Oxóssi, São Sebastião é Ogum, e tudo bem também, a Umbanda é a religião do tudo bem, você vai perceber, pode ser, pode acontecer, dependendo do templo de Umbanda que você for, que também você não veja imagem nenhuma, e tudo bem também, talvez você se encontre só com uma imagem de Jesus Cristo, porque sim, nós sincretizamos Jesus Cristo com Oxalá, mas nós sim rezamos para Jesus também, você pode acender a mesma vela, oferecer lá para Jesus e oferecer para Oxalá, não tem problema nenhum, você muito provavelmente, ao sentar, vai perceber que em muitas casas os homens ficam de um lado e as mulheres de outro, você vai perceber que a vestimenta que você deve usar e que as pessoas usam para ir no templo de Umbanda, é o mais respeitoso possível, porque é um templo religioso, então a gente não quer ninguém de shortinhos, regatinha, ou qualquer roupa que seja insinuante, por mais que não seja essa a intenção da pessoa, a gente pede respeito, talvez, se a sua roupa estiver um pouco fora do padrão, vou te dar um avental para você vestir, vista, é sinal de respeito onde você está pisando, você provavelmente vai começar a sentir cheiros, que você talvez não tenha sentido antes, a defumação, nesse momento, você vai começar a ouvir alguns cânticos, cânticos esses, que servem para a abertura dos trabalhos, que servem para início dos nossos trabalhos, que servem para, por exemplo, fazer a defumação da casa, a defumação que também é encontrada em diversas outras religiões, meu irmão, minha irmã, se permita, sinta esse aroma que vem, é uma delícia, e começa a sentir a umbanda te tocar, a umbanda te domina por todos os sentidos, pelo olfato, pelo visual, pelo tato, a gente vai chegar nessa parte, pelo ouvido, que você vai começar a ouvir os pontos, começar a ouvir as cantigas, e vai perceber que, na verdade, tudo isso é uma prece em forma de música, é só isso, e que em cada ponto cantado, cada ponto etuado, a gente só está pedindo paz, amor, caridade, ajuda, proteção, e agradecendo a oportunidade de estarmos ali, congregando em comunidade, nós nos referimos uns aos outros como irmãos, porque é isso que nós somos, todos filhos de um mesmo Deus, não importa a religião do outro, somos irmãos, é assim que a gente entende, e é assim que nos tratamos, você provavelmente, talvez ouça uma oração, e talvez essa oração seja um pai nosso, seja uma ave maria, e tudo bem também, nós temos, mas normalmente na Umbanda, quem reza é a prece de cartas, que é uma prece espírita, mas muitas casas rezam, um pai nosso e uma ave maria, e tudo bem, você vai começar, e a tua curiosidade vai falar mais alto nessa hora, você vai querer ver o que está acontecendo, porque de repente, você viu que a cortina abriu, começou uma defumação, começaram os pontos, e tem um monte de gente lá na frente de branco, com guias no pescoço, e bate uma curiosidade, do que são aqueles colares, no pescoço daqueles médiuns todos, por que eles estão dispostos, naquelas posições, o que está acontecendo, tudo na Umbanda tem uma explicação, você vai ver meu irmão, que a Umbanda não carrega nenhum tipo de dogma, o que é isso? Dogma é uma verdade absoluta, na Umbanda não existem verdades absolutas, na Umbanda tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, e tudo tem uma explicação, e um fundamento, para acontecer, você vai perceber que de repente, depois de alguns cânticos, alguns, daqueles irmãos que estão ali de branco, dentro da sessão, começam a ter alguns chacoalhões no corpo, eles estão incorporando meu irmão, é a entidade que está se manifestando, que está chegando, é o caboclo, é o preto velho, é o baiano, é o marinheiro, seja lá qual linha for, é a entidade chegando, entenda nessa hora, de forma respeitosa, que é um espírito evoluído, é um ser ascensionado, que vem, que se rebaixa, ao nosso nível vibratório, para trazer uma palavra, de esperança, de amor, de fé, de amparo, de caridade, para você, que foi ali procurar, dessa forma, eu te peço, de coração, não leve problemas banais, para a entidade, Renato, o que é um problema banal? Puxa, não vai falar, que teu namorado, te largou o homem, que a tua namorada, não te quer mais, não é para isso, que as entidades, vêm para a terra, embora elas, nunca neguem, um atendimento, elas não vão fazer nada, no sentido de vocês voltarem, elas podem sim, fazer alguma coisa, no sentido de você, despertar o teu próprio respeito, e entender, que você não precisa de ninguém, para ser feliz, as entidades, que se manifestam, elas vêm trazer uma mensagem, que nós devemos nos melhorar, e de que a Umbanda, faz sim milagres, e que o principal milagre da Umbanda, é mostrar para você, médium, ou consulente, ou que vai pela primeira vez na Umbanda, que se você não fizer a sua parte, se você não fizer a sua reforma íntima, nada vai mudar, tudo vai ficar exatamente igual, o senhor preto velho, que me acompanha, o pai João, ele disse certa vez, para uma pessoa que o procurou, ele falou, trabalhe, como se tudo, dependesse exclusivamente de você, mas tenha fé, como se tudo dependesse exclusivamente da gente, no astral, percebe, a Umbanda vai te mostrar, que parte de você, que se você não permitir, nada vai acontecer, a Umbanda vai te mostrar, que a fé move de fato montanhas, e que montanhas são essas, são as montanhas dos problemas, das dificuldades, a Umbanda te mostra, que dificuldades sim, existem nessa terra, e servem para a nossa evolução, para a nossa caminhada, e ela te mostra, que nessa hora, você não caminha sozinho, como em nenhuma outra hora da tua vida, essa é a intenção da Umbanda, a Umbanda tenta te mostrar, que fora da caridade, não tem salvação, e que fé, sem ação, também não resolve nada, a Umbanda tenta te mostrar, que embora você tem problemas, aqueles irmãos, que estão ali dentro de branco, manifestando aquelas entidades, que você foi conversar, ela te mostra, que aqueles irmãos, também tem os mesmos problemas, talvez piores do que você, só que eles, optaram por pegar os problemas deles, guardarem em uma caixinha, para poder ouvir o teu problema, e te ajudar na tua necessidade, a Umbanda mostra, que a união, faz toda a força, e toda a diferença, por isso que aqueles irmãos, que estão lá dentro, são muito unidos, na alegria, e na tristeza, eles estão sempre juntos, a Umbanda te mostra, que o trabalho, não é só naquele momento, ele começa muito antes, e termina muito depois, alguém tem que limpar, alguém tem que arrumar, e são aqueles irmãos, que estão ali dentro de branco, a Umbanda vai te mostrar, que a Umbanda é para todos, mas que nem todos, são para a Umbanda, pois a chance, de você se encantar, com aquilo, é muito grande, de você se apaixonar, devia ter um aviso, em todo o terreiro de Umbanda, cuidado, você pode se apaixonar, ainda assim, a Umbanda te mostra, que nada deve ser feito, na empolgação, quando você veste um branco, você veste um compromisso, com a espiritualidade, e um compromisso, com aquele irmão, que foi você um dia lá fora, a Umbanda te mostra, que apesar dos seus problemas, você tem que estar lá, comprometimento, desprendimento, ajuda, como disse Emmanuel, para Chico Xavier, três coisas, para trabalhar na espiritualidade, disciplina, disciplina, e disciplina, a Umbanda, aos poucos, ela te domina, não de uma forma, a se tornar um fanático, pela religião, não, mas você vai virar um fã, da religião, porque você vai ver, que tudo aquilo que pintaram, para você lá atrás, que a Umbanda, faz macumba, que a Umbanda, faz o mal, que a Umbanda, prejudica, na hora que você receber, um abraço de um preto velho, você vai pensar, meu Deus do céu, como é que eu posso, ter acreditado naquilo, em algum momento, quando você ouvir, a palavra de um caboclo, te orientando, quando você ouvir, um Exu, falando de Deus, para você, aí você vai pensar, o que eu fiz, na minha vida, até agora, que eu não fui conhecer, a Umbanda, para você, que pensa em ir no terreiro, é isso que acontece, quando você chega, pela primeira vez, no templo religioso, lembra que eu falei, dos médiuns, chacoalhando, as entidades chegando, até isso, tem uma explicação, o fenômeno, de incorporação, que é um fenômeno, mediúnico, ocorre através, do acoplamento áurico, e é nesse acoplamento áurico, quando tem, a intersecção, dos chakras, contém a ligação, dos chakras, e a penetração, da aura, da entidade, com a do médium, é isso que faz, o chacoalhão, acontecer, é só isso, então, se você for, pela primeira vez, ao tempo de Umbanda, vá, de coração aberto, vá para receber, tudo que a Umbanda, pode te oferecer, seja sempre, muito bem vindo, se você quiser, entrar para a Umbanda, seja feliz, se você não quiser, entrar para a Umbanda, também seja feliz, se você quiser, retornar ao tempo de Umbanda, vai ser muito bem vindo, se não quiser, vai com Deus, meu irmão, a Umbanda, prega a liberdade, prega o amor, o respeito, e a fraternidade, para você, que pense em ir, nunca foi, eu espero, de verdade, que esse vídeo, faça algum sentido, para você, e que você possa, do fundo do meu coração, se permitir, viver tudo isso, que eu passei para você, se entregar, a algo maior, do que eu, do que você, a se entregar, ao sagrado, ao divino, e que você possa, encontrar, na Umbanda, uma conexão, com forças, que são maiores, do que todos nós, as portas, estão abertas, fiquem o convite, para você, que ficou aqui, até agora, minha gratidão, minha gratidão, interna, pela confiança, pela amizade, pela parceria, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,